Depois de fingir loucura, Davi se aproveitou dessa situação e fugiu de Gat para se refugiar na caverna de Adulão e depois na cidade de Mispah, em Moab. Isso está registrado no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Além disso, está registrado o assassinato dos sacerdotes de Nob, os quais Saúl mandou Doeg e o Edomita matar, porque supostamente haviam conspirado contra o seu reino. Dentre eles, apenas um conseguiu escapar. De acordo com o comentário bíblico adventista, no volume 2, na página 601, Joséfo descreve a caverna de Adulão como sendo uma caverna que ficava próxima à cidade de Adulão. Adulão foi identificada com Kirbet Esheik, a 26 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, nas encostas ocidentais das montanhas que vão se rebaixando em direção a Cefelá. Em algumas das cavernas, alguns quilômetros ao sul de Adulão, os cristãos primitivos viveram na época em que a perseguição os levou a fugir das cidades da Palestina. Algumas cavernas contêm câmaras mortuárias e criptas semelhantes às catacumbas de Roma. Além disso, aparentemente, foi nesse lugar onde Davi compôs o Salmo 57. A verdade é que não somente Davi estava nesse lugar, mas sua família e todos aqueles que estavam afligidos, endividados e entristecidos com o reinado de Saul, eles estavam acompanhando. Isso tornou Davi o chefe de 400 pessoas aproximadamente. Logo depois, Davi partiu para Mispah, que quer dizer torre de vigia, que o comentário bíblico-adventista esclarece que eram torres ou fortalezas construídas nas encostas dos picos de montanhas. Mas antes de Davi sair para Mispah, ele falou com o rei de Moab, pedindo que ele cuidasse de seus pais, pois em meio à perseguição constante, ele não sabia o que Deus faria dele. Em meio à fuga de Davi, chegaram aos ouvidos de Saul notícias incertas de seu paradeiro. No entanto, Saul se alterou e começou a gritar com seus servos, acreditando que por falta de informação sobre o paradeiro de Davi e sua aliança com seu filho Jônatas, a conspiração era uma realidade contra ele e o seu reinado. A história é triste, porque o rei Saul mandou matar não somente a Imelec, mas todos os seus colegas devido a uma suposta conspiração. O rei ordenou os seus guardas militares para tirar a vida de Imelec, mas eles não quiseram estender suas mãos contra a vida daqueles servos de Deus. Então, o rei pediu a Doeg e o Edomita que executasse a ordem, e ele, sem escrúpulos algum, atacou e matou 85 sacerdotes naquele dia, e, posteriormente, matou todos os que estavam na cidade de Nobe, todos os seus habitantes e também os animais, desde o menor até o maior. Quão transcendentes são as nossas decisões desprovidas de fé! Davi não somente desconfiou de Deus em Nobe, mas enganou o sacerdote, levando-os a ter uma actitude que, mais tarde, foi entendida por Saul como uma conspiração contra o seu reino, o que levou à morte de todos os sacerdotes e o povo do menor ao maior. O ser humano, antes de pecar contra o seu próximo, peca primeiro contra Deus. O engano visível é a desconfiança audível. Antes de seguir em frente, pare como Davi em Mispah. Precisamos, em momentos de perseguição e injustiça, fugir de nós mesmos, não em direção a Nobe, a Dulão ou a Mispah, mas em direção a Deus, até saber o que Deus vai fazer de cada um de nós. Que, por sua graça, tenhamos a sensibilidade de dizer sempre a verdade, a fim de não prejudicar a outros e não entristecer o coração de Deus. que o nosso Pai acompanhe você no dia de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL